Olá, seja bem-vindo aqui! E hoje eu quero trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Vou estar trocando a válvula termostática do Fit Uno. Este carro está com um problema que quando começa a andar na estrada, ele começa a aquecer. Já troquei a bomba d'água, a bomba d'água estava com problema, estava com vazamento e mesmo assim continuou fervendo, esquentando. Não chega a ferver, mas ele esquenta o ponteiro, sobe lá em cima, perto do vermelho. E eu vou estar trocando a válvula termostática, que ela já está com mais de 50 mil quilômetros. Eu vou estar aproveitando para trocar ela e para nós ver se sana o problema. Se sanar, eu vou dizer para vocês e se não sanar, eu vou continuar procurando o problema que está dando esse superaquecimento, ok? Convido você que sempre assiste meus vídeos, eu tenho certeza que você já assistiu algum vídeo que te ajudou e mesmo assim você não se inscreveu no meu canal. Me ajuda a bater a marca dos 30 mil inscritos. Conto com você! Deixa teu like também e compartilha esse vídeo se você sabe alguém que tem um Fit Uno com este mesmo problema, valeu? Bora trocar a válvula termostática então! Bom pessoal, primeiramente nós tiramos todas as tampas aqui de cima. Já tirei esse contato aqui, ó. Lembrando sempre que é bom você estar sempre marcando bem as coisas que você vai retirando aí para que você não se perca no caminho. Vamos ter que estar tirando essa peça aqui também. Essa aqui é só, ó, tá puxando aqui que ele sai, ó. Né? Vamos deixar aqui elas todas nas mesmas posições. Esses dois de cima aqui, ó. Não sei se dá para ver bem no vídeo aí. Esses dois de cima, eu vou deixar eles junto aqui, que é um curto e um longo. Então, eu vou deixar eles dois aqui para cima, ó. Vou tentar deixar eles, os dois juntos. E esses outros dois aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa e vou deixar os dois para o lado de baixo aqui, ó. Beleza? Para que eu não venha estar me perdendo depois, ó. Então, eu deixei os dois para cima, que é os dois daqui de cima. E os dois de baixo eu deixei lá embaixo. Ok? Agora, vamos estar retirando toda essa peça aqui, ó. Para que nós consiga ter acesso lá na válvula termostática. Para estar retirando essa peça aqui, que às vezes eu me esqueço o nome das peças aí, pessoal, porque eu não sou mecânico, não. Faço alguns serviços de mecânica, mas não sou mecânico. Você vai estar precisando de uma chave torque 127, ok? Vou estar deixando o vídeo correr integral aí para vocês aí, para vocês verem o passo a passo certinho aí, como vocês vão ver, vão estar fazendo para retirar todas as peças e também está trocando a válvula termostática. Vamos estar vendo aqui, eu vou estar retirando junto com vocês aqui e vocês vão estar vendo a qualidade dela. Esse carro aqui, ele estava no fluido. E um tempo, eu acabei, como ele começou a dar uns problemas aí e vazou, a bomba d'água acabou vazando todo o fluido. Eu acabei colocando a água e ele acabou rodando. Mais ou menos, acredito que eu, um ano mais ou menos aí, sem eu colocar o fluido. Hoje é domingo, semana que vem, eu vou estar fazendo toda a retirada dessa água aqui e vou estar colocando o fluido novamente. Gente, já convido você a ficar atento que semana que vem, eu estarei soltando um vídeo mostrando como você vai fazer essa troca, qual tipo de fluido eu vou estar colocando e vou estar explicando aí umas partes técnicas aí, apesar de eu não ser mecânico, mas eu mexo bastante tempo já com o carro, geralmente nunca trabalhei de mecânico, né? Mas sempre faço, como eu já tive muito carro, já mandei muito carro para mecânico, então já vi muito problema dar em carro, então a gente começa a ter uma certa experiência com o carro. Então quando acontece algum problema, a gente já acaba até sabendo o que é que está acontecendo. Ok? Então, retirada essa peça, vou estar guardando ela, agora nós vamos estar retirando esse suporte, que é onde essa peça fica apoiada, ok? Alguém sabe o nome dessa peça? Deixa aí nos comentários para nós aí, ó. Essa peça aqui que vai, aqueles quatro pininhos ali, eu não sei o nome dessa peça aqui. Com o tempo posso até lembrar, mas agora me fugiu o nome. Se alguém souber aí, já pode deixar no comentário aí, que eu vou agradecer aí, vocês vão clarear a minha mente aí, beleza? Então eu vou deixar esses parafusinhos aqui, ó. Caiu minha chavinha ali, mas eu vou deixar esses parafusinhos aqui, para que eu não venha a estar perdendo esses parafusinhos. Essa é uma técnica que eu uso também, sempre retiro os parafusos e deixo na própria peça, para que eu não perca os parafusos. Eu vou estar usando uma catraquinha aqui, pessoal. Mas se você não tiver uma catraquinha, você pode estar usando a chave estrela A10. É, A10. Beleza? Catraquinha aqui acaba sendo mais fácil de você estar tirando. Porém, eu afrouxei ela com a estrela. Dei, ó. Tirei o torque, né? E agora, estou tirando com a estrela, com a catraquinha aqui. 10. Essas porquinhas. Duas é porquinhas. Aqui saiu, que é um parafuso. Um parafuso, duas porquinhas. E aqui é só você puxar, que na verdade, isso daqui, uma tampa, tem uma borracha. Ali dentro tem uma cavidadezinha, que é onde faz o travamento, para quando você vai trocar a bomba. Travamento do comando de válvula. Ok? Sai um pouquinho de óleo, mas, nada aqui, vai te atrapalhar aí. Agora, nós já temos acesso à válvula termostática, que ela está aqui, ó. Vou estar tirando agora essa mangueira aqui, de cima, para a gente estar fazendo a troca. Pode ser que vaze um pouquinho de água. Se tiver um pouquinho de água aqui, ela vai vazar. Se não, não vai vazar nada de água, se não tiver água aqui em cima. Acredito que não vai ter água aqui, porque o radiador não está bem cheio. Então, não vai ter nem água ainda. E vamos ver como que está essa válvula. Vou estar retirando a mangueira agora. Esse alicatinho de bico torto aqui, eu vou estar tirando aquela presilha lá. É uma presilha, vou chegar mais perto aqui com o celular aqui, está vendo? É uma presilha de pressão. Então, vou estar retirando ela com esse com esse alicatinho. Com o alicatinho de bico. É um pouquinho chatinho de puxar ela, mas acredito eu que nós vamos conseguir. Tem essas... Não sei se vai dar para você ver bem aí no vídeo. Mas já puxei ela. Consegui tirar ela da leia. Agora vou só puxar aqui a válvula. Olha aí. Já tirei, não tem nada de água. Agora eu vou estar tirando esses dois parafusos aqui que acredito eu ser dois parafusos dez também. Já dá para nós ver que está bem deteriorada a nossa válvula ali. Com a chave dez de pito mesmo aqui, a catraquinha, eu já consigo retirar. Não é um parafuso muito apertado. Já soltei aquele ali e vou estar soltando esse aqui também. Não está... Não tem um torque muito forte não. Beleza? Estou filmando inteiro para vocês sem cortes, muito pouco corte para que você que não tem conhecimento nenhum igual eu mesmo, possa estar fazendo aí na tua casa e tranquilamente aí, beleza? Economizando um dinheiro que tem cara que cobra duzentos reais para fazer esse serviço aqui fora a peça. Então você economizando... Ó, já saiu. Agora vai vazar um pouco um pouco de água que é a água que está dentro do motor. Deixa eu ver ela aqui. Na aparência ela não tem nada estragado. Olhando assim não entendo muito bem, mas na aparência pode ver aqui, você olhando assim até parece que que ela está realmente boa. Parece que não é o problema não seria na válvula termostática aparentemente. Mas eu vou estar montando vou estar colocando a nova porque essa daqui já faz mais de quatro anos mais de sessenta mil quilômetros quatro anos que está aqui no carro e como eu já comprei uma nova eu vou estar trocando e vou ver se o problema continua. Se o problema continuar eu vou fazer outro procedimento e faço outro vídeo mostrando para vocês qual é o outro procedimento. Mas nesse vídeo você já vai saber como estou trocando a válvula termostática do Uno. Ok? Vou estar dando uma limpada aqui, vou secar aqui e vou passar uma lixinha aqui, dar uma rapadinha, passar uma lixinha para que não tenha contaminante nenhum, não tenha nada de atrito aqui, para quando eu colocar a junta aqui, não tenha nada que dê atrito na junta e a junta de vazamento. Então vou estar fazendo essa limpeza aqui agora. É um local bem ruim de estar secando por completo, mas com uma lixinha ferro eu vou dar uma desbastada aqui, tirar um pouco das impurezas que tem aqui. Sempre cuidando para que não caia sujeira para o lado de dentro ali, para que não venha entupir o sistema de arrefecimento. Principalmente do... Vai sempre limpando, tirando a parte de sujeira que ficar caindo para o lado de dentro você vai tentando limpar e vai lixando para tirar tudo dá uma planeada vai ficando uma sujeirinha só tirando com o dedo para tirar o excesso para não vai lixando que às vezes enquanto eu tenho que me abaixar pode ser que eu fique na frente da câmera mas aqui já está bom só mais para que fique meio planeado vamos dizer assim fazer uma plane na onde vai estar colocando veja que já ficou bem limpinho veja que consegui limpar bem tirar toda a sujeira se você ver que tem algum local que ficou mais dá para você estar dando uma lixada melhor beleza aqui está nossa válvula nova é dessa marca aqui MTE Thompson é uma das melhores marcas que tem primeira linha minha juntinha caiu aqui essa aqui vem com a juntinha a junta e a peça MTE Thompson então nós vamos estar colocando a junta certinha aqui beleza só achar a posição ideal aqui aqui está com a junta agora vou colocar ela ali e vamos estar apertando para montar todo o sistema novamente colocar os parafusos e vamos estar apertando aqui só ver a posição dela se você tiver com dificuldade você ver a posição da mangueira tem esse cortezinho aqui então pela posição da mangueira você vai ver tem esse encaixe que você já vê também qual é a posição certa dela beleza então se olhando pela mangueira você consegue ver a posição correta dela da válvula que esse pininho aqui está dando para ver bem certinho está vendo esse pininho fica para o lado de dentro do motor aqui então essa é a posição correta ok não tem muito segredo mas se você tiver na dificuldade é só você olhar ali a posição da mangueira que você já vai ver aqui eu estou com o apito 10 só fim apertando dá um pré aperto de um lado parafuso aí você vai de novo vai no outro e dá um pré aperto no outro parafuso para que ela não venha apertando torta né né ó dei um pré aperto lá dei um pré aperto aqui agora aperto mais um pouquinho aqui mais uma volta ó vou mais um pouquinho ó beleza ó deu mais um pré aperto aqui eu vou lá no outro parafuso beleza ó aí vou aqui de novo e vou no outro para que a junta não fique amassada ó agora aqui eu já posso não aperte ó aqui já tá bom ó não aperte muito não puxe muito demais para que teu parafuso não venha tá espanando agora vou tá colocando a mangueira vou tá voltando a mangueira já no mesmo lugar e vou tá dando sequência então a nossa remontagem a montagem do sistema vou tá colocando a mangueira aqui ó veja que esse cortezinho da mangueira vai encaixar certinho lá então aqui é só puxar lá pegar o alicate e prender a presilha o alicate eu prendi lá tá preso a mangueira agora eu vou pôr essa tampa aqui a tampa da válvula e também o suporte daquela pecinha que eu pedi pra vocês deixar no comentário colocado aqui o retentor que é essa borrachinha vamos dar uma lubrificadinha passa um óleozinho aqui também ó pra que ele possa entrar com mais facilidade aí é só você tá vendo a posição correta tirar esse parafuso aqui que eu deixei aqui ver a posição correta dele aqui deixa eu ver certinho aqui acredito ser assim a posição correta aí nós vamos ter que dar uma mexidinha assim para que encaixe a borracha encaixou perfeitamente agora vamos tá apertando os parafusos da mesma forma que nós apertamos o outro ali aperta um pouquinho aqui um pouquinho ali e um pouquinho o outro vamos dando os torques devagar na peça para que a peça não fique torta agora vou dar um aperto nesse debaixo aqui e no de cima bom um aperto nesse vem no outro dou um aperto e vem no outro e dou um aperto beleza beleza e beleza agora vou estar fazendo recolocação dessa outra peça aqui esse vídeo vai ficar bem longo mas é para você ver o passo a passo aí você que não conhece nada igual eu você que é leigo ó vou estar colocando essa peça aqui aqui como é uma uma peça que já não vai ter vedação isso aqui é mais para só para segurar ela aqui já não tem tanta necessidade de você se preocupar em apertar esse apertar aquele mas a gente segue o protocolo em todos para que a peça também cabe não ficando torta vamos dizer assim mas não há tanta necessidade de você se preocupar se ela está ficando se ela vai ficar torta ou não porque aqui não vai dar nenhum tipo de vazamento né mas mesmo assim igual eu disse eu vou fazer vou seguir o protocolo aqui que é apertando aos poucos um de cada vez ok pelo menos o serviço sai mais mais garantido vamos dizer assim né mas não se preocupe com isso se você quiser está apertando do jeito que você vou apertar um tudo depois vou apertar outro aqui não não tem este problema o único problema é se você não deixar todos apertados pode ser que que venha a tá soltando aí beleza sempre lembrando também de não não há necessidade de você tá dando um torque muito forte por a peça ser uma peça de alumínio pode vir a tá espanando aí beleza então não se atente muito em tem que apertar muito porque se não vai vibrar vai soltar não não se atente muito nisso aqui ó esse pininho aqui é só você voltar aqui então não não tem erro né esse aqui não tem erro agora aqui ó os dois que eu deixei pra cima o maior vai vir aqui ó o menor vai vir aqui por isso a importância de você deixar os dois na posição certa ok né pra que se atente se ele tá bem encaixado se aqui não estiver bem encaixado pode dar zebra aí no funcionamento do carro que eu acredito que esse daqui são os cabos de vela né esse aqui são os cabos de vela que vem nessa peça aqui beleza então tá aí me diga o nome dessa peça aqui quem sabe aqui tá montado então nosso sistema já foi todo montado agora nós vamos colocar só a parte de ar aqui e vamos estar colocando a água de novo pra colocar água você vai ter que estar atento aqui só em tirar o ar do sistema beleza mas isso daí você pode estar vendo outro vídeo aí que eu vou cortar esse vídeo por aqui então o principal nós já colocamos já mostramos pra vocês que era trocar a válvula termostática e sistema de ar aí nós deixa pra outro vídeo aí beleza estamos fazendo o teste então com o carro andando aqui dá pra ver que a temperatura ela tá normal ali ó até agora tá ocorrendo tudo bem quero andar por volta de uns 20 km aqui e vamos ver se o ponteiro vai começar a oscilar como oscilava antes eu sempre faço esse percurso e em determinada altura ele começava a oscilar quando eu chegar nessa altura quero estar filmando de novo pra mostrar pra vocês se a troca da válvula termostática funcionou ou não e vou andar muito mais também e vamos ver qual é o resultado da troca da válvula termostática aqui é o local onde sempre começava a oscilar o ponteiro da temperatura ele sempre começava a subir passar do meio ali e subir por enquanto ele tá estável no local onde marca a temperatura correta já andei mais ou menos uns 10 quilômetros 10 12 quilômetros e por enquanto ele não oscilou vou andar mais um tanto desse acredito que vai dar mais quase uns 30 quilômetros e vou ver se vai oscilar ou não bom pessoal tô aqui ó mais de 100 por hora 120 estamos mais de 30 quilômetros já dando e o ponteiro não tá oscilando mais ponteiro parou vou andar mais um pouco vou andar um pouco mais 100 120 pra pra mim ver se acontece alguma coisa se muda se começa a esquentar ou não o problema do meu fituno então era realmente a válvula termostática não deu problema algum andei mais de 40 quilômetros andei devagar acelerei andei com mais de 120 quilômetros por hora e não teve problema algum o ponteiro não oscilou mais é lógico que alguns outros carros pode ser que tenha outros problemas mas no meu caso aqui o aquecimento do meu carro que estava causando o aquecimento do meu carro era a válvula termostática espero espero que você tenha gostado desse vídeo que esse vídeo tenha ajudado você que o intuito aqui deste canal é sempre estar ajudando as pessoas beleza espero que tenha até ajudado me ajude mais uma vez peço a você que se inscreva no canal para me atingir os 30 mil inscritos deixa teu like compartilha Deus abençoe você toda a tua família eu fico por aqui e fui eu fico por aqui